Música Fala Feiii Vou estar ensinando aí pra vocês como que toca a música Nada mais que começa na bateria ali Quando começa a música já começa a bateria junto Então o que você vai fazer nessa parte? Eu vou fazer essa parte aqui primeiro pra vocês Depois eu vou explicar como que faz ela, quer ver? Música Bom, isso aqui nada mais é que toque simples na mão Que seria uma nota pra cada mão Então é o primeiro rudimento Música O que eu fiz aqui? São quatro notas batidas na caixa ao total E sempre na primeira nota você vai colocar uma nota do bumbo Então vai ser quatro Bumbo, dois, três, quatro Bumbo, dois, três, quatro Bumbo, dois, três e quatro E a nota do bumbo sempre vai bater com a mão direita Bom, vamos lá Josnei Depois ele entra com um groove da música Que esse groove aqui da música nada mais é que também o groove do refrão Música 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 Você vai fazer aqui na caixa Vou mostrar dois jeitos pra você fazer aqui na caixa Você vai ver qual jeito que te agrada mais Que é assim Música 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 Conforme vocês viram aí Que que é esse toque aqui Não é toque junto Você não vai tocar na caixa As duas baquetas no mesmo tempo Você vai fazer o flan O que que é o flan? São duas notas perto uma da outra Então o segredo pra você fazer um flan bem legal Na hora que você for tocar Ergue o braço esquerdo Você ergue um pouco mais pro direito e toca Porque ele vai fazer automático o flan E no vídeo que eu toquei O que que eu faço pra ficar mais cheio Porque eu acho que esse toque aqui Ele fica muito vazio a música E o que que eu fiz pra dar uma preenchida mais legal nessa parte Eu comecei a tocar e seguindo a mesma nota que você ia seguir no chimbal Você vai fazer na caixa Quer ver o que que eu fiz? Eu vou fazer na caixa Essas notas que eu uso aqui na mão direita São notas fantasmas E eu acho que fica Dá uma preenchida bem legal na música E eu acho que é bem bacana Bom, uma virada que ele usa bastante Quando ele tá fazendo isso É essa aqui E aí E aí Bom, então depois vai entrar um groove aqui Que é assim Que é assim, ó Então, conforme você viu aqui Agora tem a parte calma da música Depois de você fazer a virada Você vai entrar na parte calma Que vai ficar assim, ó E aí E aí Depois dessa parte Ele vai entrar com um groove aqui no chimbal Eu acho que o popoté é meio complicadinho Mas eu vou tocar primeiro Depois eu vou mostrar como que ele faz mais lentamente Quer ver? Vocês vão perceber aí O chimbal vai ficar batendo nota seguida assim A caixa O que que você vai fazer com a caixa? A caixa sempre vai bater com a mão direita Então, cara Nossa Pera lá Que deu ruim aqui Bom Continuamos Vamos gravar logo Tá vendo uma tempestade aí Nossa, tá brabo aqui E ó Vou mostrar pra você como que faz A caixa sempre vai bater com a mão direita A abertura vai cair justamente com a nota do bumbo E a caixa vai soar o bumbo e a caixa junto com a mão direita Então vamos treinar isso aí bem devagar em casa E conforme você vai conseguindo fazer Vamos aumentando a velocidade Então depois que você faz isso Vai entrar no refrão Então A parte do refrão O que que é? É esse groove que eu fiz primeiro Ao invés de você usar no chimbal Você vai usar atacando no prato O que que você pode fazer também? Você pode bater uma nota aí na caixa a mais no refrão Tipo, depois você bate a caixa Você bate em uma nota bem rapidinha assim Quer ver? Que fica bem legal também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Bom, então é isso aí pessoal Vocês gostaram da videoaula aí Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo aí E falou, valeu Josney Não sei quem é Josney Não sei quem é Josney Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto